16 anos de idade, esse adolescente foi assassinado com cerca de 10 tiros dentro de um bar na noite de ontem no bairro Tancredo Neves, lá em Catorando Rocha, isso mesmo, o nosso querido João Alencar ele foi até lá e vai trazer detalhes mais a esse assassinato na cidade de Catorando Rocha a terra do meu querido Léo Marmaia, na tela, vem olho da notícia noite desse domingo, mais um crime de homicídio registrado aqui no município de Catorando Rocha a violência aqui está complicadíssima, um jovem de 16 anos, ele foi executado dentro desse bar que fica aqui no girador que dá acesso ao bairro Tancredo Neves eu estou com o doutor Júlio, que é perigo aqui, criminal da polícia civil do estado da Paraíba ele que fez os procedimentos aqui e vai trazer algumas informações doutor, é um crime lamentável, um jovem de 16 anos, né o senhor vai trazer algumas informações, quantos disparos atingiram esse jovem a vítima foi identificada como sendo a pessoa de João Paulo Ribeiro de Azevedo múltiplos disparos de arma de fogo, na região da cabeça, na região torácica mais de 10 perfurações encontradas no corpo da vítima que é característica de execução, a munição utilizada de calibre 9mm a informação doutor que ele estava nesse bar aqui com a namorada, né quando chegaram dois homens armados em uma moto, né e atiraram contra ele, e a namorada dele que estava próximo a ele fugiu, né teve que sair correto, se não teria sido atingida também foram vários disparos, foram encontrados embates de perfuração do projeto de arma de fogo nas paredes do imóvel a vítima ainda foi perseguida por alguns metros tentou lograr êxito na fuga, mas não foi possível foi alcançado e já caído ao solo, foi alvejado por vários disparos a gente recebeu um detalhe também aqui da polícia civil que ele me parece que tem envolvimento com o mundo o tráfico aqui na cidade, né, provavelmente pode ser um acerto de conta desse crime são informações preliminares que a gente procura não divulgar no momento pra não atrapalhar as investigações mas assim que tiver certeza dessas informações a polícia civil já estará repassando pra toda a sociedade tá aí, começamos com o doutor Júlio período criminal aqui da polícia civil do estado da Paraíba com informações, repórter João Alencar todo em olho olho sempre, parabéns João Alencar tem sido dos destaques aqui com essas informações inteiras do estado aí tá a primeira linha de investigação pelo que o nosso querido João Alencar pôde apurar lá e a polícia está apurando essas informações de que esse jovem de apenas 16 anos de idade teria alguma lição algum tipo de envolvimento possivelmente com o tráfico de drogas a polícia está investigando essa possibilidade é uma execução clara foram mais de 10 tiros ninguém dá 10 tiros